Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, é um vídeo especial, é um vídeo em colaboração com a Mia, está bem? Eu vou deixar o canal da Mia aqui abaixo na descrição e também vou deixar aqui no título do vídeo. Então, nós fizemos uma sondagem, eu fui convidada pela Mia, em que nós fizemos uma sondagem em que pusemos alguns nomes de supermercados e o nosso público decidiu que nós tínhamos que vir ao Lidl fazer então as comprinhas. Como tal, estou aqui no Lidl, vou fazer as comprinhas e vocês vão acompanhando, se eu tiver a hipótese de poder gravar assim alguns certos dentro do Lidl a fazer as compras, eu vou gravar e vai aparecer aqui no vídeo e depois quando chegar a casa eu vou mostrar então o que é que eu comprei do Lidl, porque eu sei que vocês gostaram mais da opção do supermercado do Lidl e é uma colaboração muito especial. Espero que vocês gostem deste tipo de vídeo, espero também que passem no canal da Mia, está bem? Porque a Mia também vai recomendar o meu canal, ou seja, vamos ver o que é que cada uma de nós comprou, está bem? O valor é indiferente, porque eu até vou comprar basicamente produtos de limpeza para casa, porque estou mais a precisar desse tipo de produtos e mais alguma coisa que possa vir. E é isso, eu espero que vocês gostem, para me ajudarem aqui no canal, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever aqui embaixo no botão vermelho, para lá então para o vídeo e não se esqueçam depois de passar também no canal da Mia. Vamos! Vamos lá! Vamos! 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 outras coisas que estavam em falta e acabei por trazer. Começo aqui por os chocolates, eu comprei este aqui da Fincar porque a gente gosta, estes são 100 gramas, são de leite e isto um quadradinho de chocolate é muito bom e depois comprei este também da Volans inteiras, foram 3, vou deixar aqui a passar os preços, também aqui os saquinhos do lixo da casa de banho, porque eu uso muito este e gosto imenso deles, são 10 litros cheiram a rosa e dura para muito tempo, também vou deixar o preço depois comprei aqui caril, porque estava em falta, não tinha o meu, já tinha acabado então trouxe aqui uma embalagem de caril, isto traz basicamente 45 gramas é muito bom para certas comidas e fazer assim um franguinho de caril, também é ótimo comprei também pãozinho Rio Maior, fatiei, mas a máquina fatiou assim, tudo assim meio aldrabado, então veio assim todo esquisito no saco, mas vou deixar também depois o preço aí a passar e trouxe também aqui esta película transparente, que é a película aderente comprei esta aqui de 75 metros e também já me tinha acabado aqui em casa, depois comprei aqui manteiga líquida para fazer fritos, caso para fritar alguma carne ou algo do tipo comprei aqui esta da Vitador, Vitador nunca usei esta é tipo manteiga vegetal vou experimentar agora também trouxe também Tocinho do Céu que eu sou a louca do Tocinho do Céu estava super baratinho creio eu, acho que era 99 cêntimos estas duas embalagens então trouxe para pronto, para comer é muito bom depois aqui a minha filha também tinha comprado estes frangõezinhos de arame e traz 4 ou 5 então ela deu 1 então isto já não pertence aqui as minhas compras mas por acaso ela deu 1 sempre dá para desenrascar para arear alguma coisa que é raro arear tachos mas pronto trouxe aqui também uma caixinha de 12 ovos classe M acho que estava em promoção também e eles são muito bons eu trago OM ou L portanto, normalmente trago e tenho ali uns também de ovos caseiros que também me trouxeram mas é sempre bom para fazer bolos e outro tipo de comidas trouxe também cogumelos brancos que também estavam ali em promoção e trouxe-os porque cá em casa não pode faltar os cogumelos trouxe também a minha espuma de mãos que eu amo que é da Siena esta cor de rosa Yang Yang maçã Yang Yang cheira super bem e é baratinho e já estava em falta também é de 300 ml isto quando pressionamos larga uma espuma e cheira muito bem eu adoro há também de símbolo verde e de símbolo laranja o que é que é mas eu os outros nunca experimentei só experimentei este e foi sempre o que eu fiquei o que eu mais gostei portanto, os outros sou um bocado suspeita para falar deles mas este de rosa para mim é o meu favorito sem dúvida não podia faltar né aqui a Dona Pureza que é o vinagre de limpeza não trouxe um mas trouxe dois porque já não tinha e estava mesmo a acabar então fica porque isto acaba rápido e é baratinho para as limpezas e para desinfetar é ótimo e até mesmo para a roupa e sinto já a falta quando não tenho daqui da amacedor de roupa trouxe este da Dossi nunca experimentei esta marca mas é da é azul eu gosto muito dos amacedores azuis e ele cheira divinalmente bem portanto, até me faz lembrar os da Mercadona e estava com um preço super barato portanto, vou deixar aí também o preço e vale super a pena comprei aqui o meu Cif Power Shine multiusos que este contém lexívia é 100% remoção de sujidade entranhada porque este é um multiusos dá para tudo eu uso os produtos quase para tudo portanto, não utilizo um específico só para determinada coisa uso mas só se for o desengordurante e para tipo remover as gorduras do fogão ou algo assim que esteja mais encostrado que não está porque eu faço sempre a manutenção mas este é sempre o que eu utilizo para tudo estou a utilizar um agora recentemente muito bom que me surpreendeu muito pela positiva que é este aqui do continente que não tem nada a ver aqui com as compras ele é power clean multiusos com lexívia e eu adoro uso na casa de banho uso nas bancadas da cozinha assim como o vinagre de limpeza também utilizo e ele é perfeito mas pronto este este da Sif é Sif a gente sabe que Sif é Sif é muito bom e também faz calhar o mesmo efeito e estava um preço super barato também aquele também me custou quase exatamente o preço deste portanto, estava super em conta pois, não podia faltar aquele chival delicado para a roupa da W5 que eu gosto muito de 2 litros e dura-me para muito tempo até porque nem sempre ponho só mais em lençóis e toalhas e panos de cozinha ou roupa que esteja mesmo assim com alguma nódoa mais que não seja tão intensa e que saia perfeitamente só com isto isto dá para a roupa de cor também e é ótimo portanto, dá para uma coisa como para a outra portanto, adoro e trouxe porque também já tinha em falta depois, de casa de banho trouxe aqui este gel sanitário forte é de 1 litro e ele diz que é para anticalcário profundo duradouro limpeza de profundidade e remove manchas mas pronto eu uso Passanita e é muito bom e eu tenho o verde e gostei e agora queria experimentar este azul portanto, vou experimentar o azul encontrei então a Coca-Cola que se aparenta mesmo muito igual à Coca-Cola normal original que é esta marca da Freeway eu quando fui ao supermercado no Intermaché encontrei mas era outra marca mudaram o nome mas a que eu gosto mesmo que se identifica mesmo muito muito à Coca-Cola é esta a Freeway portanto, comprei também esta de 2 litros também estava a um preço barato comprei também aqui folhas simples de guardanapo porque estava a precisar são 100 guardanapos estava a precisar aqui desta marca e estava e estava mesmo em falta e para terminar trouxe também aqui os papéis absorventes de rolos de papel de cozinha que são de duas capas e há o amarelo assim tipo esta fotografia é amarela que é de 3 folhas e este estava a um preço mais razoável e pronto olha são 4 rolos de cozinha e faz sempre falta cá na cozinha mais ou menos estas foram que as comprinhas que eu comprei foi pouca coisa mas porquê? porque eu faço as compras sempre semanalmente das coisas mais rápidas que eu preciso de utilizar compra sim eu prefiro comprar assim do que está a comprar muita quantidade e depois estragar-se espero que tenham gostado aqui do vídeo da colaboração entre mim e a Mia vamos ver o que é que a Mia também comprou estes foram os meus produtinhos estes são os meus produtinhos basicamente não foi grande coisa como eu já disse mas é um vídeo de colaboração comigo e com a Mia quero agradecer à Mia pelo convite é uma honra sim e fazer e comprar as coisas no Lidl porque eu normalmente nem sempre compro no Lidl é mais prático para mim ir ao outro supermercado mas também gosto muito das coisas do Lidl em certos produtos de qualquer das formas fico muito feliz por ter estado a participar com a Mia muito obrigada não se esqueçam de passar também no canal da Mia vou deixar também aqui abaixo na descrição no título vai ficar o canal da Mia vamos ver o que é que a Mia comprou também espero muito que vocês tenham gostado foi um videozinho muito simples mas que realmente eram produtinhos que são muito usados cá em casa também raramente lá vou mas quando vou eu já fui muito cliente do Lidl eu sempre que podia ir sempre ao Lidl comprar porque o Lidl já teve outro tipo de preços e tudo mais mas agora prefiro ir a vários supermercados eu não vou só a um vou a vários e do Lidl gosto muito de comprar tipo este tipo de coisinhas assim de detergentes para a casa de banho como a lexiva da roupa e então facilita-me muito e o vinagre de limpeza porque é a dona pureza e é isso olha eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo para me ajudar aqui no canal não se esqueçam de passar também pelo canal da Mia e para me ajudarem aqui no meu canal não se esqueçam também de subscrever deixar o gosto que é muito importante ou o like e deixar aqui o vosso comentário daquilo que vocês acham de qual foi qual é os produtos que vocês já usaram digam-me aqui se já usaram esta marca de amacedor para a roupa ele cheira mesmo muito bem eu espero que seja muito bom e é isso portanto é para 72 levagens espero muito que tenham gostado um beijinho enorme e até o próximo vídeo e obrigada Mia pelo convite e vamos todos ao teu canal com certeza verificar aquilo que tu compraste foi um prazer enorme participar contigo um beijinho enorme e até ao próximo vídeo tchau